Era para ser uma grande festa para comemorar os 20 anos de profissão da Fátima. Ela começou trabalhando em casa, fazendo perucas e apliques, até que conseguiu montar a própria empresa, que funciona há 10 anos no mesmo local. A loja, especializada em perucas, apliques e próteses capilares, fica na Avenida Primeira Radial, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Fátima reformou a loja, comprou cadeiras novas, trocou mobiliário e investiu no estoque. Chegou a lançar promoções das redes sociais. Quando tudo parecia estar pronto para a festa, inclusive com bolo e velinhas, Fátima teve uma surpresa. Bandidos entraram na loja, que fica próximo ao Hospital de Urgências de Goiânia, e fizeram um verdadeiro limpa. Tudo que estava nesses ganchos foi levado. O prejuízo foi de 120 mil reais. Os criminosos levaram mais de 100 próteses e apliques capilares, mercadorias que custam entre 600 e 3.500 reais cada peça. Quase tudo o que a Fátima investiu nos últimos 20 anos foi levado pelos ladrões. Foi muito triste, né? Porque a gente deixou tudo arrumado, os cabelos estavam todos limpos, hidratados, dentro das embalagens. E foi um choque muito grande, porque não teve material nenhum no armário para você começar a trabalhar. É muito triste. Quando você bateu o olho, como é que foi? Nossa, eu preferia que tivesse roubado as outras coisas e deixasse os cabelos, porque cabelo é o material que a gente precisa para trabalhar no dia a dia, né? O que era isso aqui para você? Tudo, né? Chegava de manhã feliz, trabalhava o dia todo. Sofreu uma reforma recente, né? Para a festa de 20 anos, fizemos um evento. E depois do evento aconteceu isso. Fátima é uma das pioneiras nesse segmento em Goiânia. Trabalha apenas com perucas e apliques feitos com cabelos humanos e adquiridos de mulheres brasileiras. Esse vídeo e as fotos mostram os cabelos que estavam em exposição na loja e que foram levados pelos ladrões. No mercado, esse tipo de cabelo chega a custar até 20 mil reais o quilo. Como é cotado em dólar, está muito valorizado no mercado, o que acaba atraindo os ladrões. Ivete, que é cabeleireira e trabalha com a Fátima há 10 anos, e a colega dela, a Maria do Socorro, que é costureira de apliques, contam que estão em choque diante do furto. Foi uma tristeza imensa, né? Porque a gente saiu, deixou tudo muito organizado e chega, está tudo muito vazio. Tudo vazio é de não acreditar, não acreditar mesmo no que está havendo. Na hora, quando você olhou aqui para o armário? Fiquei assustada, olhando sem acreditar. Eu fiquei assim, passada, eu perdi o chão. Porque eu pensei assim, meu Deus do céu, como será que as meninas estão... Achei que tinha acontecido meio dia, sabe? No horário que elas me passaram a mensagem. Você pensou que fosse um assalto, né? Isso, um assalto. Mas aí depois ela falou, não, foi na madrugada. Chegamos, os armários, estava tudo vazio. O arrombamento aqui na loja de cabelos aconteceu durante a madrugada. Os bandidos, ou o bandido, eles vieram aqui, abriram primeiro essa porta aqui, ó. Arrombaram, né? Conseguiram abrir essa porta de vidro. Logo em seguida, eles conseguiram arrancar essa trava aqui, ó. São várias travas aqui, eles conseguiram arrancar essa trava e provavelmente com essa barra de ferro quebraram esse vidro. O bandido conseguiu entrar exatamente aqui, ó. Em alguns trechos, não chega a dar dois palmos de altura. Foi através desse buraquinho aqui que o bandido conseguiu entrar lá dentro da loja. Assim que os bandidos entraram, ou o bandido entrou ali pelo buraco, ele veio parar nessa gaiola construída aqui bem na recepção do salão. Essa porta aqui, ela estava trancada, mas essa aqui estava entreaberta. Foi exatamente aqui que o bandido passou e ele veio caminhando até o local onde os cabelos estavam expostos. Ali estava cheio de cabelos e ele foi retirando tudo o que encontrou pela frente. Na sua opinião, a pessoa sabia o que estava vindo buscar? Sabia o que estava vindo buscar, sabia exatamente o que estava vindo buscar, o horário, foi tudo muito organizado. Só levar os cabelos, os cabelos, esse velho pode ter certeza, ou foi encomenda, ou então foi já de caso pensado, de levar só os cabelos. Porque aqui tem muita coisa, computador, televisão, terromitite, tem tudo, secador. Nada disso interessou? Nada levou, nada levou, só os cabelos. Então, a gente imagina o que? Que foi um encomenda, ou então já veio, já na intenção de levar só os cabelos. Porque os cabelos daqui tudo é top, é cabelo brasileiro, os cabelos muito bonitos. A pessoa sabia da qualidade dos produtos? Com certeza, com certeza. Como tinha acabado de reformar a loja, as câmeras de segurança e os alarmes estavam desligados. Fátima suspeita que o ladrão tivesse essa informação. Nas duas vezes em que tentaram entrar na loja, o alarme disparou e os bandidos fugiram. Daniela, que é filha da Fátima, ficou surpresa ao saber que o ladrão conseguiu entrar pelo pequeno espaço do vidro da porta, que foi quebrado. Ela conta que a festa de comemoração dos 20 anos de profissão da mãe era um momento muito especial para a Fátima e para a família. Minha mãe estava entrando em depressão, porque nós perdemos o meu padrasto, né, para o Covid. E essa festa foi uma injeção de ânimo para ela. Ela estava muito animada? Muito, muito. Cuidando de reforma? Cuidando de reforma. Mudou o salão totalmente, investiu em cabelo. Qual que é a sensação de ver sua mãe como é que ela está hoje diante disso? Revolta. 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 Porque abrir o salão e ver o salão sem nada de cabelo é muito revoltante. 20 anos de trabalho, né? Ninguém perdura no mercado por 20 anos se não tiver um produto de qualidade, se não agir com honestidade. Fátima registrou ocorrência na polícia civil e agora espera que os ladrões e possíveis recetadores dos apliques e próteses capilares sejam identificados e presos. O furto aconteceu num momento muito especial em que a loja, né, está organizando uma festa para comemorar os 20 anos da fundadora, da criadora da empresa. Tanto que aqui, ó, ainda aparece um cartaz, o sorteio de um aplique para clientes. Diante dessa situação e o estoque aqui vazio, a festa que estava sendo programada, que seria uma festa grande, não vai realmente acontecer. Mas vai ter comemoração, sim. A Fátima, né, que tinha preparado até um bolo aqui, ó, com 20 anos de profissão, ela é muito otimista, né, muito, é, pensa muito positivo e acredita que vai conseguir reerguer e construir uma outra história daqui pra frente, né? Sim, vamos conseguir reerguer e construir outra história, melhor ainda. E vamos manter o sorteio, que nem a Laura já falou, o sorteio dia 29. É só seguir Casa do Aplique Goiânia, marcar cinco amigas, você está participando desse sorteio de um aplique, que a cliente que ganhar o aplique, ela vai poder escolher esse aplique. E na verdade, você não desiste nunca, né, mesmo diante de um prejuízo tão grande. Não, não desisto, não desisto, é nossa profissão, a gente ama o que faz, vamos reerguer, encher os armários de cabelo e botar pra vencer mesmo. Logo, logo, mais 20 anos. Logo, logo, mais 20 anos.